Então hoje eu gostaria de apresentar pra vocês os 3 minigames que temos aqui no nosso Black Clover Mobile E no caso, são 3 minigames que dá pra você coletar recompensas diárias e até mesmo semanais Se você não está fazendo eles, você está perdendo recompensas aí no seu game Então bora apresentar esses minigames rapidinho aqui O primeiro minigame é um caça ao tesouro Na medida que você vai andando no mapa, vai aparecer isso aqui, explorar com essa mãozinha Você vai ganhar alguma recompensa, beleza? Igual aqui peguei um treco pra pescar E aqui fala, há 9 pontos de exploração restante Então você vai ficar correndo aí pelo mapa e vai procurar todos os pontos de exploração, beleza? Então, bem simples esse daqui, então é só mesmo você sair correndo pra um lado e pro outro E inclusive eles mudam de mapa, tá? Então, olha lá, achei um aqui e eu vou mudar, vou explorar essa parte aqui Vamos ver se vou encontrar mais alguma coisa Por enquanto, eu estou achando um treco ali de pescar Só os itens meio me aqui também, como vocês podem ver Ó, já apareceu mais um aqui também, ó Então, mais um baúzinho E aqui tem informação, ó, restantes para hoje Ou seja, né, depois de 10 da noite, dá aquela resetada aí pra gente Olha o que eu achei aqui, ó Eu achei mais um... Tem aqui um desse negócio que a gente tem que coletar aqui do quebra-cabeça Que eu esqueci o nome, mas é quebra-cabeça, né? Mudei de mapa, como vocês podem ver Apareceu aqui, ó, em outro mapa também E a contagem aqui, ó, é global, lá Há dois pontos ainda de exploração E depois que zero, né, aí é somente esperando um outro dia Ok? Agora, um outro aqui que a gente tem é o do peixinho, né? Então, tem aqui no mundo 1, tem no mundo 2 Esse peixinho é bem de boa Vocês viram que eu coletei no... Do caça ao tesouro alguns trequinhos pra pescar Ele... Como que você vai jogar? Você só vai clicar aqui na varinha de pescar Até aparecer exclamação Pareceu exclamação, você pescou Simples assim Peguei aqui, ó, 500 de grano ali, 500 gold Então, isso aqui é bem da hora também Às vezes, a maioria das vezes, como é recompensas Meio lero-lero Então, acaba que uma vez ou outra Vai aparecer alguma recompensa mais interessante Se eu não me engano, eu já ganhei vigor aqui Uma curiosidade aqui referente ao pesca Que ele vai resetando conforme tempo, tá? Ele não é igual o outro do caça ao tesouro Que você vai pegando lá 4 horas A cada 4 horas, você ganha um pontinho aí pra pescar Então, é... Ah lá, consegui... Será que que é isso aqui? Se eu conseguir errado Então, por dia, a gente consegue 6 gratuitamente pra pescar Então, se você loga aí de manhã e de noite Você vai ter aí, é... 3 de manhã e 3 à noite Também, uma média aí pra vocês Fora o que você vai conseguir no caça ao tesouro também Aqui parece, sei lá, veio, ó Veio 20 de vigor E aí, dá pra eu virar o quê? Vai virar XP, né? Então, vem umas recompensas interessantes também Então, aquele caça ao tesouro vai vir muitas vezes aqui Uma varinha de pesca aqui pra gente Eu acho que ali eu tô errando Aqui também tem algumas coisinhas que a gente pode pescar Ah, e tem vezes 6 aqui também, né? Agora que eu reparei Lembrando que é o segundo dia que eu tô jogando esse jogo, né? Então, dá essas misplays às vezes aqui Então, peguei mais 500 gold e acabou Beleza? Essa aí é a mecânica Ah, aqui é o drop rate, né? Então, a gente pode pegar esse ticket aqui, ó Da sala de treino Temos que pegar vigor Né? A pecinha do quebra-cabeça Aqui é o drop rate Que a gente vai ter Pra conseguir essa recompensa E pra fazer Ingredientes aqui também E pra fechar, temos mais um minigame Esse aqui já é semanal Ele vai se localizar no esconderijo Então, é só você clicar aqui no esconderijo E aí você vai ver o Yami aqui Eu passei dele direto, né? Nem conversei com ele Só tem um problema desse minigame Eu não consegui entender esse minigame Né? Confira aqui as recompensas São semanais, como vocês podem ver Então, aqui é uma quantidade de vitórias Você vai receber a recompensa final Após alcançar 10 sequências de vitórias Se eu não me engano, a cada uma vitória Você ganha 1 ponto, né? Então, 1 ponto, 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos e 10 pontos Ele é semanal Então, falta aqui 2 dias Para dar aquele reset aí pra gente E você vai ganhando alguns tickets Tá ok? Dá pra comprar ele aqui com gold também Então, pegando aqui com o ticket E aí, você vai jogando Aí, tipo, é mais complicado, cara Fala nas regras Você tem que colocar uma carta maior do que a outra Só que aí, eu não consegui Olha lá, vou colocar aqui Eu tenho um Q, que é maior Não deu o Q Não sei se tem que colocar menor É... Eu mostrei onde está o minigame, tá? Mas eu não entendi aqui Eu aprendi Como perder Que no caso aqui Qual que é o objetivo? É você acabar com as cartas na mão Eu esqueci qual que é o nome do jogo Isso é paciência Que a gente tem que acabar com O baralho todinho Então, ele está acabando com o baralho dele todo Tem 1, 2, 3, 4, 5, mais 10 aqui Ele já arrebentou aqui, olha Ele já tem um 0 aqui Então, é um... Vocês aprendem a jogar com o Yami Não comigo Neste minigame Beleza? Então, eu não consigo passar nada aqui, olha Ele já gastou um tanto de carta E eu não consegui nenhuma Tirei uma aqui Olha lá, vou tentar mudar pra cá, olha Nenhuma passa Não fica vermelho Quero passar pra ele também Não dá Então, vamos mais uma vez aqui Olha lá, passei as duas Não deu Ali parece que tinha que ser menor Olha lá, consegui aqui Colocar um 8 Aí ele colocou um 6 Aí, olha Aqui é menor Tá vendo? Agora subiu Porque sumiu Eu já perdi, cara Que loucura Então, esse aí é o minigame Ele resgata também A cada 3 horas e 17 Pelo que a gente está vendo aqui, olha Ele também resgata mais uma Se você não conseguir tudo Você tem a opção de comprar Pra tentar pegar as recompensas Semanais também, né Porque as recompensas são Pô, é 180 cristais negros, né Então, são recompensas interessantes aqui E é só por brincar O problema é só vencer Aqui está as regrinhas Né, se vocês conseguirem entender Ficar mais claro aí pra vocês Fiquem à vontade Porque pra mim Não ficou tão claro assim E quando aparecer também Então, aqui é o minijogo Speed Vença o primeiro A descartar todas as cartas Que foi o que o Yami fez E não eu Se o valor da carta é o centro For uma unidade maior ou menor Da que estiver em suas mãos Em suas mãos, né Você pode jogar a sua carta Quanto maior a sua sequência de vitórias Mais rápido o Yami vai descartar as cartas, né Você pode colocar a carta primeiro do que ele E aí começa fácil E depois vai ficando mais difícil Que ele vai colocar a carta primeiro Que você, e às vezes você perde aí De colocar a carta Descartar uma carta Mas é isso Aqui tem algum exemplo Que eu não entendi muito bem Como funciona esse exemplo aqui E se vocês manjam aí de carta De baralho Deixe aí nos comentários, tá? Porque eu quero aprender a jogar também Confere aí os comentários Qualquer coisa eu posso colocar também No comentário fixado As regrinhas pra quem conseguiu Jogar esse minigame Lembrando que eu estou trazendo Série aqui do Black Clover Diariamente Então se você ainda não viu Os outros vídeos, né Do Guia de Esquadrão Pra você montar sua guilde Legião Do todos Como coletar todos os eventos aí E também como jogar no PC Todos esses vídeos Estará nos cards E em breve A gente posta mais um vídeo aqui Beleza? Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri